Fala galera, beleza? Eu sou o João, esse é o primeiro vídeo meu do canal, hoje vou falar do Nintendo 64, um videogame que marcou a minha infância, pode ser que marcou a sua também, joguei ele muito, esse videogame, eu tenho ainda vários jogos, como vou mostrar para vocês, esse jogo que está no console é o Super Mario 64, muito bacana, de aventura, muito legal, eu zerei ele já, já peguei a 120 estrela, vale muito a pena ter, antigamente ele vinha com um console. 007 Gondenine, um jogo que revolucionou muito no TST4, você podia jogar de 4 pessoas, era muito legal, fui muito na house jogar esse jogo, pagava a hora na locadora, na época era 1 real, ficava a tarde inteira jogando com meus amigos. Resident Evil 2, é muito bacana, dá para você trocar o sangue, a cor, muito legal esse jogo, agora saiu para o Playstation 4, o remake, que está muito bonito. Zelda Ocarina of Time, esse Zelda aqui é muito legal, para mim é o melhor Zelda que eu já joguei até hoje, a história envolvente, muito legal, se você não jogou, vale a pena você baixar o emulador ou arrumar o cartucho e jogar. 007, o outro, que esse é o mundo não é o bastante, esse é bacana esse 007, não fez tanto sucesso como o Gondenine, mas ele tem uns botes que dá para você jogar contra a máquina também, se você não tiver 4 controle. Esse jogo de skate, o Tony Hawk 2, muito bacana, joguei ele muito no Playstation 1, joguei também no TST4, é muito legal as músicas dele, eu recomendo. Mario Party 2, esse jogo vale muito a pena ter, tem vários minigames, você jogar com os amigos, com a namorada, enfim, é um jogo que você passa horas jogando, você nem percebe, que é um jogo muito bacana. Cruising World, esse jogo lançou também para o fliperama, é um jogo de carro, também dá para jogar com 4 pessoas, você vai equipando o seu carro, fazendo manobras, muito bacana. Esse jogo agora, ConkBetFu, esse jogo está muito valorizado, é um jogo bacana, de aventura, você joga com esse esquilinho, já zerei também, é muito bacana esse jogo, vale a pena ter. E aí galera, isso foi tudo, espero que vocês tenham gostado, quem gostou vai deixando um like, se inscreva no canal, em breve eu vou postando todos os meus videogame, pois eu tenho uma coleção, vou mostrar tudo para vocês, tudo sobre videogame, valeu!